Salve galera, salve, 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 salve todos os nossos ouvintes, vamos só aguardar a galera chegando, e aí a gente já começa a nossa transmissão que hoje promete ser, opa, Stephanie já tá na área, vamos aguardar mais alguns minutinhos, e vamos começar hoje a brincadeira porque, ai, e aí, já entrou, o bebê tá na área, tá na área, boa, tamo aí, como é que tá, graças a Deus irmão, tamo aqui, na correria, deixa eu só arrumar a bateria aqui isso, deixa tudo pronto aí, hoje o bicho pega, aí pronto, hoje o pau vai entourar galera do Brasil aí, acompanhando já, vamos com tudo veja o teu áudio, Stephanie, teu áudio tá muito baixo tá baixo? tá baixo eu tô falando baixo, você tá me falando bem? eu tô ouvindo, mas, é um top, você tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo bem o teu áudio tá bem baixo então eu vou pegar o meu, meu fonezinho crianças, corre aqui, Lord corre aqui, querido pode falar aí, cara, eu tô te ouvindo beleza galera, é um grande prazer hoje, nessa tarde maravilhosa sabadão de quarentena, mas cuidando prioritariamente das responsabilidades pessoais de todo mundo todo mundo em casa, cuidando dos seus familiares, cuidando de si próprio mas acima de tudo, respeitando as legislações aí, tá aqui o homem vamos trazer o homem junto vamos lá, vamos lá cadê? domingo, domingo, domingo chamou o Everton aí, a fera brava? peraí tô opa é o Everton aqui peraí, cadê, cadê, cadê ele? passou passou cadê, 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 cadê? aqui que engraçado, o meu não tá deixando chamar três o ideal é ele, ele, quando ele entrar, ele manda ele sair e entrar, vai aparecer pra ele te mandar o convite vamos visualizar Everton, saia e entra de novo olha aí, meu boleiro, Gustavo Silva, atacante do Corinthians, emprestado, Paranaclube tá aí com a gente também, dando aquela moral pra gente professor Marco Aurélio obrigado aí pela grande Pimentel Marcio Pimentel, fera vamos marcar uma live você é fera brava o Pimentel, nós temos que fazer uma live aí de via Zoom, cara esse negócio do Instagram é legal, mas tá dando muita travada esse negócio aí isso aqui que nós vamos fazer, Stephanie que eu acho que é uma coisa bem legal que a gente consegue fazer uma interação bem bacana fazer o comunicado e fazer no Zoom no Zoom tá bem melhor a estabilidade do Zoom pra multi-pessoas tá bem melhor isso, depois a gente grava e aí põe nos canais isso, não, ele já o próprio Zoom já deixa gravar, né a opção dele já deixa gravar depois só pro YouTube, Instagram, onde quiser já mandei denunciar, ocultar vídeo, fixar comentário cara, que não, pera lá eu testei a tarde e tava funcionando peraí, peraí, peraí peraí fixar comentário é, mas tô vendo que o negócio tá tá esquisito, que até a Tatame já entrou e saiu três vezes ali apareceu pra mim apareceu pra você? é, a Tatame entrou e saiu três vezes caraca é, o Zoom é melhor pra interagir ó, tenta pelo teu, Stephanie, agora aí na tua chamar ele algumas pessoas aparecem pra cenar o Everton tá aparecendo pra cenar deixa eu chamar ele aqui agora teu áudio ficou melhor, hein ficou bom? ficou é, se eu não conseguia nós estamos mal, hein, VV espera aí meu áudio aqui ficou bom teu áudio ficou dez segura um pouco aí vamos achar aqui grande calma, VV não fica bravo não é, é porque a live é tua é, porque a live é tua tem que abrir tem que ser você pra chamar ele como é que você usa pra chamar? você usa você clica ali não, não, não não, não não, não lá embaixo tem uma vai ali no comentário lá no comentário como se fosse pra comentar e aí tem umas carinhas tem umas funçãozinhas ali não tem não tá aparecendo essa função não tá aparecendo essa função João, Bini galera tá aí vou fazer o seguinte então, eu vou sair vou deixar ele entrar e aí eu entro tá bom? Everton sai primeiro sai você Everton isso isso aí aí o Everton sai aí eu saio espera aí, VV não manda nada não deixa eu sair agora tá aí ele entra aí quando ele entrar eu se convido ele depois eu entro espera só o meu nome Anderson desative para de mandar notificação aqui ó caralho agora apareceu a porra da carinha aqui puta que pariu puta que pariu aqui vamos ver se eu consigo já chamar os dois pronto VV caraca moleque ó ei faltou Moraes hoje pra meter tá assim ó ó hoje tá só assim ó eu acho papazito olha quem entrou aqui puta que pariu cara me explica uma coisa como é que vocês vão fazer colocar três cabeças nesse negócio aí ó a treta é o seguinte o Instagram eu acho que por causa do número do número de pessoas que tá fazendo live ele não tá não tá deixando colocar três porque faz o seguinte não tá aparecendo pra mim Stephanie não tá aparecendo faz o seguinte sai os dois tá e aí não peraí eu acho que porque assim ó me deu a opção a hora que eu coloquei você tinha um outro parceiro meu que é o Anderson você e ele tava aparecendo pra eu colocar os dois uma vez só talvez se vocês dois sair conta até dois e aí entram os dois de novo que daí vai aparecer a visualização pra mim tá tá então sai você Stephanie sai também tá Anderson não sai a porra agora sai Stephanie e manda você que daí vai aparecer os dois pra mim cala a boca Rafael eu que daí eu 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 tem